Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da EdCursos. Nesse vídeo a gente vai falar então sobre o operador ternário no Java. Então se você quer aprender a ver como funciona, esse é o assunto de hoje. Antes, já se inscreva no canal para apoiar o nosso trabalho e vamos começar o vídeo. Bom, onde usar então esse operador ternário? Ele é mais usado quando é necessário atribuir um valor em uma variável baseado em uma condição. Então quando você quer colocar um valor dentro de uma variável ou retornar um valor de uma função, mas esse valor específico ele depende de uma condição. Ou seja, o operador ternário ele vai muitas vezes substituir a estrutura condicional. Então ele meio que enxuga o seu código, deixa em uma linha só, o que ocuparia umas quatro ou cinco linhas ali utilizando a estrutura condicional. Então o operador ternário serve basicamente para isso. Como que é a estrutura dele? Primeiro a gente teria a condição, a mesma condição que seria usada lá na estrutura condicional. Depois a gente tem o sinal de interrogação. Depois a gente tem a expressão 1. Essa expressão 1 é o valor que vai ser retornado do operador sempre que a condição for verdadeira, sempre que a condição ali anterior for atendida. Depois a gente coloca os dois pontos e por último a expressão 2. A expressão 2 ela representa o valor que vai ser retornado pelo operador ternário quando a condição for falsa, ou seja, quando ela não for atendida. Então é como se fosse um if, uma estrutura condicional com else. Se a condição for verdadeira, ele retorna o valor da primeira expressão. Se não, ele retorna o valor que está na expressão 2. Então agora a gente vai ver na prática alguns exemplos. Estou aqui no Eclipse, é uma ideia bastante conhecida aí no mundo Java e eu vou criar um novo projeto só para a gente poder ver esses exemplos aqui. Java Project. O nome do projeto vai ser operador ternário exemplos. Então é só para a gente exemplificar mesmo o operador ternário. Dá um finish. Está aqui o nosso projetinho. Aqui na pasta src eu vou já criar uma nova classe. E para exemplificar, a gente vai utilizar aquele exemplo conhecido para identificar se o aluno foi aprovado ou reprovado. Então aqui eu vou colocar avaliação aluno. Vai ser o nome dessa classe que eu estou criando. Eu já vou marcar essa opçãozinha aqui, public static void main, já indicando que ela é uma classe executável. Então a gente já vai ter uma classe pronta para executar aqui no Java. Então dentro do método main, que é o método que é executado, é a porta de entrada para o programa, né? Aqui a gente vai criar a nossa lógica. Primeiro eu vou criar uma variável que vai guardar a média do aluno. Então eu vou criar uma variável aqui do tipo double, vou chamar ela de média, e ela vai ser igual a 5.8. 5.8. Só para a gente iniciar aqui com um exemplo. E agora eu vou criar uma outra variável do tipo string, que é um texto, que vai ser a situação do aluno. Então essa situação, ela vai indicar se o aluno está aprovado ou está reprovado. Por enquanto a gente ainda não sabe, porque a gente vai verificar aqui embaixo. Para exemplificar, eu vou começar utilizando a estrutura condicional. Então eu vou colocar aqui um if. Eu quero verificar se a média é maior do que 7. Então se a média é maior ou igual, então eu tenho que colocar aqui maior ou igual a 7, significa que o aluno foi aprovado. Então a situação é igual a aprovado. Se não, então eu coloco aqui o else, a situação é igual a reprovado. Ponto e vírgula. Agora aqui embaixo eu vou imprimir se o aluno está aprovado ou está reprovado. Então eu vou dar aqui um sysout, system.out.println, e vou escrever o seguinte, o aluno ou aluna está, dá um espaço, e aqui eu vou concatenar o valor da variável situação. Então ela vai estar ou aprovado ou reprovado. Executando esse programa, então eu vou clicar com o botão direito aqui nele. Deixa eu só ver um errinho que está aqui. Faltou o pacote. Eu vou criar um pacote porque faltou criar o pacote aqui. New package. Vou chamar de exemplos. Dá um finish. E agora a minha classe eu vou trazer para o pacote de exemplos. Aqui ele colocou então o pacote de exemplos. Beleza, só porque ele estava acusando um erro aqui, porque eu não tinha criado um pacote para guardar as minhas classes. E esse package default, deixa eu ver se eu consigo tirar daqui. Não, ele vai sumir depois. Se eu vir aqui e dar um refresh, ele some. Beleza, então agora eu tenho aqui o pacote para guardar as classes. E a classe principal que é a avaliação aluno. Executando ela, vou clicar aqui em run as Java. Então ele vai dizer que o aluno está reprovado. Isso porque ele não é maior do que 7. A média dele não é maior nem igual a 7. Então ele não entra no if. Ele cai aqui no else, que é o reprovado. Se eu mudar aqui para, por exemplo, 8.5, executar novamente. Aí ele diz que o aluno está aprovado. Agora a gente vai ver então o operador ternário na prática. Para substituir toda essa estrutura condicional aqui, eu consigo fazer o mesmo resultado em apenas uma linha. Então eu vou vir aqui em cima, onde eu declarei a variável situação, e vou fazer ela receber. Agora eu vou fazer ela receber o resultado que eu vou chegar através do operador ternário. Olhando aqui para a sintaxe dele, a gente vê que primeiro vem a condição, depois a expressão 1, depois a expressão 2. Eu vou, inclusive, copiar essa estrutura e colar aqui. Agora só basta a gente ir trocando aqui os valores. A condição é a mesma que eu utilizaria em uma estrutura condicional que é o if. Então eu vou copiar essa condição. A condição é que a média seja maior ou igual a 7.0. Se a média for maior ou igual a 7.0, o que eu quero guardar na variável situação? Eu quero guardar a string aprovado. Então eu copio aqui, colo aqui. E caso contrário, caso a média do aluno não seja maior do que 7. Então a minha situação tem que ser igual a reprovado. Então eu vou retornar aqui, na expressão 2, o valor reprovado. Agora eu posso excluir aqui a minha estrutura condicional, já que eu refiz ela utilizando o operador ternário. E executando o programa, a gente chega ao mesmo resultado. O aluno está aprovado, porque a média é 8.5. E se a média fosse 6.9? Salvar. Vou executar. Aqui, o aluno está reprovado, porque a média dele é menor do que 7. O operador ternário, então, é bastante utilizado nesses cenários, onde a gente quer atribuir um valor ou retornar um valor de uma função, baseado em apenas uma condição. E é indicado quando é uma condição simples, que retorna um valor se a condição for verdadeira, e outro valor se ela for falsa. Não é indicado para quando tem várias condições. Por exemplo, nesse caso aqui, eu poderia fazer uma outra verificação para ver se o aluno estaria em recuperação. Imagina que de 6 a 7, se a média estiver entre 6 e 7, eu poderia deixar ele em recuperação. Então, nesse caso, eu teria que fazer uma outra verificação, uma outra condição, para saber se a situação dele não é recuperação. Então, não daria certo de utilizar o operador ternário. Até teria como fazer, mas utilizando ele já começa a ficar mais confuso, o código um pouco mais complexo. Então, nesses casos, onde tem mais de uma condição, é indicado a estrutura condicional. Mas quando é apenas uma condição, e retorna um valor se é true, e retorna outro valor se é falso, então a gente pode utilizar o operador ternário. Espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha entendido como funciona aqui o operador ternário. Qualquer dúvida, pode escrever aqui nos comentários, eu vou responder o mais rápido possível. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.